Fala galerinha, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês a como jogar CSGO a mais de 500 fps Primeiramente, você precisa de uma avó ou de um vô bem idoso Por que bem idoso? Porque idoso dorme muito E aí você vai esperar ele dormir, vai abrir a carteira e pegar um cartão de crédito Depois você vai no seu PC merda e vai pesquisar por PC Gamer muito bom E aí escolha um PC de pelo menos 7 mil reais Aí você vai jogar CSGO a mais de 500 fps, compra E seu vô não vai nem perceber, ouça a avó Beleza galerinha? Esse foi o tutorial Deixa o like, se inscreva no canal e é nóis Fala galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 367 O começo do vídeo foi uma brincadeira, mano, foi uma brincadeira Nem vem dar dislike porque o título do vídeo é outra coisa O título do vídeo é pra mostrar meu novo computador Esse computador que tá ali atrás Que cara, foi um baita investimento, tá ligado? É um sonho realizado, o PC antigo Eu tava com ele há quase 3 anos Faz tempo Ia fazer 3 anos acho que em março Março, abril, por aí Enfim, PC antigo, tá ligado? Mas um PC muito importante pra mim, muito importante Porque foi com ele que tudo deu certo Foi com ele que o canal cresceu Foi com ele que eu consegui explodir diversos vídeos Só que, mano, o tempo passou, ele ficou ultrapassado Eu estou com novos projetos que vocês ficarão muito felizes Tô com um projeto novo aí, mano Assista o vídeo até o final É muito importante que esse vídeo você assista até o final, certo? Tá bom Comprei um PC Gamer novo Eu vou mostrar pra vocês Porque eu comprei o PC, né? Além desse novo projeto que eu tenho Eu tava sofrendo com o meu PC antigo, né? Ele tava rodando o CSGO a 180, às vezes menos, tá ligado? Às vezes tava rodando em mapas pesados como a Inferno e a Cache Tava rodando, mano, às vezes a 90 FPS O que é muito ruim Eu sei Muitos de vocês rodam um CSGO a menos FPS do que isso E jogam até melhor do que eu A questão é Que é o meu trabalho, tá ligado? Gravar, editar Todo o trabalho Pra produzir um conteúdo de jogo Pede um PC bom Então hoje eu vou mostrar o meu PC novo Eu vou falar toda a config dele Vou falar até quanto que custou Porque eu não comprei em nenhuma loja, tá ligado? Esse vídeo não é patrocinado Eu não ganhei esse PC Eu não comprei de nenhuma loja Por isso até ele sair o mais barato Eu comprei as peças Mandei pra um amigo montar Cara especializado, tá ligado? E aí saiu essa máquina Que só tá faltando RGB Eu acho que ela poderia ter um pouquinho mais de RGB Eu vou colocar Só quero dizer algo muito importante pra todos vocês Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra me aparecer Ou pra me sentir melhor do que ninguém Isso aqui é uma conquista de comunidade Você talvez tenha caído nesse vídeo de paraquedas Só que tem muita gente que me acompanha há anos Desde quando eu gravava Minecraft Você que só ia ter um PC como esse Ou um PC bom que seja Não precisa ser tão bom quanto esse Mas você que só ia ter um PC gamer bacana Eu já fui você, cara Já desacreditaram muito de mim Eu trabalhei, trabalhei, trabalhei E eu tô aqui hoje pra mostrar que tudo é possível Essa frase tudo é possível Parece clichê, mas é importante Porque às vezes você tem um sonho Mas no fundo você não acredita nesse sonho Pra você é algo muito bom pra acontecer com você Ou algo muito distante Isso já aconteceu comigo Tudo que eu vivo hoje Eu jamais imaginei que um dia seria possível Sempre foi um sonho Eu sempre fui atrás Mas eu sempre fiquei com aquele pé atrás Putz, será que isso realmente vai acontecer? E aconteceu Porque eu fiz por merecer Então esse vídeo é pra motivar vocês É pra mostrar o meu novo computador Muita gente tem curiosidade Eu vou falar sobre a config dele Eu vou falar sobre tudo Vamos testar ele no CSGO Olha, eu já testei em alguns mapas E ultrapassou até 1000 FPS Mano, maluco Pra cima CSGO Utilize o cupom DOG Para ganhar 35% de bônus E nesse mês Eu estarei sorteando Uma Talon Knife Slower De 4 mil reais Para usuários do cupom DOG Formulário na descrição Vamos lá, rapaziada Meu PC antigo A config dele Rapidamente Só pra vocês notarem o upgrade Meu PC antigo Eu lembro tudo Mas eu sei que era um i7 Não era da geração mais atual A placa era uma 1060Ti Ele tinha 16 de RAM 1TB de memória 120GB de SSD Eu sei que ele poderia rodar O CSGO a mais FPS Mas meu PC tinha um Não era um bug Mas algo muito estranho Aconteceu que era o seguinte Na minha conta principal O CSGO rodava a pouco FPS Quando eu logava numa Smurf Com a mesma CFG O FPS quase dobrava Isso me irritou Mas ele também já estava limitado Em várias outras coisas E eu precisava de um PC novo E aí eu comprei esse PC aqui Que a config é a seguinte Vou falar completa pra vocês Eu comprei uma placa mãe da ASUS TUF Gaming X570 Plus E nessa placa aí Eu paguei R$1.700 Esse computador tem 32GB de memória RAM Eu comprei 4 pentes de 8GB cada Da XPG Paguei R$1.200 Em 16GB Já que eu coloquei 32GB Eu paguei no total aí R$2.400 O meu PC tem 2TB de SSD Ele é um SSD PCI Também da XPG E para 2TB de SSD Eu gastei R$2.000 Eu sei que vocês vão questionar isso daí Mas é que mano Eu guardo muita coisa no meu PC Muita coisa 1TB já estaria bom Estaria Mas eu guardo muita coisa Os meus vídeos não são leves Porque eu gravo na maior qualidade possível Então foi ótimo pra mim Eu larguei a Intel Fui pra AMD Eu peguei um AMD Ryzen 9 Um dos melhores Se não for talvez o melhor processador Que temos aí no mercado hoje E nele Eu peguei uma bagatela de R$4.300 Isso daí pesou no bolso Eu peguei um Atercooler da Cooler Master ML 240RG E paguei nele cerca de R$700 A fonte foi uma Gigabyte GP P750GM De 750W Paguei R$750 Gabinete foi um Cooler Master Master Box MB 511 Paguei R$500 nele E a placa de vídeo Mais carinha aqui Foi uma Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3070 Foi cara mano Foi bem cara R$5.200 Totalizando R$17.550 Ou seja Não foi um PC barato não Mas foi um PC muito bom Foi um baita de um upgrade Mas servei pra tudo que eu preciso Quem montou pra mim foi o Nicolas Da Nick PC Mesmo cara que montou o PC do Fallen Mesmo cara que montou o PC do Danilo Avelar Jogador do Corinthians E mano Diversas outras pessoas do cenário O cara é muito bom Ele já trabalhou Numa das maiores lojas do Brasil Hoje ele faz um trabalho independente Ele que montou esse PC pra mim E ele gravou uma mensagem aí pra vocês Fala galera Eu sou o Nick PC Dono do primeiro aplicativo de otimização de computadores do mundo E o cachorro me convocou pra uma missão insana De fazer um PC monstro pra ele Pra ele conseguir voltar a fazer as lives Conseguir trabalhar tranquilamente Então mano Olha essa máquina aqui Eu montei pra ele A gente escolheu as peças Tudo bonitinho Mandei pra ele comprar E mano Tá pronto Cachorro pode vir buscar Que essa aqui Tá a nave mano Tamo junto Essa aqui promete Valeu pela confiança E você que quer adquirir o primeiro aplicativo de otimização de computadores do mundo E aumentar seu FPS Sem precisar dar um upgrade na máquina Confere o link que o cachorro vai deixar aí na descrição do vídeo Fechou? Tamo junto Tamo lá Hora de testar no CSGO Eu gravei um teste de FPS No meu computador antigo Um teste de FPS nesse mapa aqui O FPS benchmark O resultado foi esse Agora eu vou gravar esse mesmo resultado no PC novo Com a mesma config de vídeo do PC antigo Que é a config que eu jogo 4x3 Resolução 1280x960 E tudo no mínimo Vamos lá no FPS benchmark Vamos lá no FPS benchmark Vamos fazer esse testezinho Mano Eu não vou parar de gravar não Eu ia parar de gravar E mostrar o resultado no final Pra gravação não influenciar Mas eu vou deixar gravando o mesmo Ó Aqui o FPS já tá indo pra 800 Mano Tirar o net graphic FPS max no zero Amém Qual a média? 530 Safe Isso que é uma média Tá ligado? Isso que é uma média Levando em consideração Que eu tô gravando Porque o Nick postou nos stories Uma média que deu 850 Vamos até agora aqui rapaz E jogar um braço direito Jogar um braço direito Porque o bagulho Não Uma retomada Uma retomada Porque a questão é o seguinte mano Eu sempre tive um monitor 240hz Só que desde quando eu comprei esse monitor Eu nunca Nunca aproveitei os 240hz De verdade Porque pra funcionar os 240hz Pra ser útil O jogo tem que tá rodando A pelo menos A pelo menos 240hzpz O meu jogo normalmente Não rodava nem a 144hz Ou seja Nem 144hz Eu aproveitava E os Hz cara Auxiliam muito Tá ligado? Auxiliam muito Por exemplo Essa bala Dificilmente eu daria Jogando a 60hz Tô na merda aqui. Não consegui ajudar. Tranquilo. Tem campo, né? Eu acho que eles vão começar a ver. Ó o peep. Vou dar um play aqui na retomada. Vou pegar o bot já. Aí, rapaz. Primeira vez que eu tô jogando PC novo, tá ligado? Fica tudo muito mais rápido. Eu já tomei um tap. Vamos lá, dá um retakezão. Olha, se eu tava aqui, lembrando, a gente tá aqui, vamos usar o cupom do CSBONET, tá ligado? Ó, bombi B. Vai tomar uma guia na cara ali o Alper. Mano, só queria uma banga. Ah, easy. Bagulho varia, mano, de 400 a 700. Mas pega até 700. Eu já peguei mil já. Agora que eu tô gravando, esse pá vai pegar menos. 800. Tá maluco. Mano, mira se mexe, velho. Mano, odeio mira que se mexe. Que delícia. Pela primeira vez, aproveitar o monitor de 140. Ó, 700, 800. Tá maluco. Caralho, não me fudendo que é o cachorro, meu. Alô. 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 Alô, cachorro. Ganha aí, Mito. Não vou não. Brinca não. Só defusa, só defusa, só defusa, papai. Brinca não, cachorro. Brinca não, mano. Eu brinco. Obrigado pelo carinho, mano. Vamos acabar já com esse, com esse retomada. Aí, ó, já tomou um tap no peito. Ixi, tem mais um só. Ih, acabou. É isso, time é muito bom. É isso aí, rapaziada. PC novo, tô muito feliz. Mano, troca comigo aqui, ó. Me dá faca que eu te dou um beijo. Valeu, vou adicionar só porque ele é firmeza. Enfim, é isso aí, rapaziada. Em breve, novidade pra vocês. Tem muita coisa boa que eu vou trazer. Muito vídeo usado com esse PC. E é nóis, mano. Valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo com uma caixa 1337. Falou. E aí, Gal. Tudo pronto aqui pra começar as lives, mano. É nóis no Twitch. Eu, Ria, vou ficando por aqui.